Olá, sejam bem-vindos ao Notícias da Vila. No programa de hoje falaremos do aniversário da nossa Vila, disposições do nosso posto de turismo, montras em São Luís e as festas do município em Odmira, entre outras curiosidades, como sempre. Fique connosco! De onde, de setembro, a nossa Vila comemorou mais um ano de história e nós estivemos lá para festejar. Esta foi fundada por D. João II por decreto real em 1486, ou seja, há 532 anos. Vila Nova de Mil Fontes é um paraíso ainda com muita natureza à sua volta, pronta a ser descoberta e cada vez mais atrai pessoas para a visitar, passar uma temporada ou até fazer dela a sua terra. Nós vivemos mil fontes, ao máximo! Durante o mês de setembro estarão em exposição no nosso posto de turismo os trabalhos em cerâmica de Bela Meira e Silinha Fonseca, assim como os trabalhos em Palma de Célia Teixeira. Nos produtos gastronómicos teremos os azeites e compotas da Herdato Amarelo e vinho em Costa da Fornalha. Visite e conheça o que se produz por cá. Dia 9 de setembro, São Luís terá mais um dia de muita festa com o encerramento do Estival Montras. Com atividades desde as 16 às 24 horas, esta diafa contará com workshops, o descamizar do milho como antigamente, muita animação musical e um jantar partilhado em que todos estão convidados a partir das 19h30. Basta levar comida e bebida para partilhar, assim como o seu prato, copo e talher, tudo em loiça e metal. Será um jantar sem plásticos. É uma bela sugestão para um final de domingo. Dia 7 é dia de festa da Nossa Senhora da Piedade, em Odmira, com espetáculos do grupo De Moda em Moda, às 22h, e Marco Rodrigues, à meia-noite e 10h, seguido de baile, no recinto de festas. No dia 8 é friado, como mora-se o dia do município, e será a festa o dia inteiro. Começando às 9h30, com a sessão solene no Jardim Sousa Prado, depois teremos a inauguração do mural na Zona Ribeirinha, às 12h30, e às 13h haverá apoio no espeto para toda a população no recinto de festas. Às 16h começam as festividades religiosas, com a missa e procissão, em honra de Nossa Senhora da Piedade. Às 21h30, o recinto de festas volta a receber espetáculo, desta vez com Sérgio Mirra, seguida às 23h, de Oxoestrada. A noite termina com baile. Se estiver por Odmira, aproveite. Esta quarta-feira, pelas 18h, o Praia de Milofontes vai fazer um treino aberto com o objetivo de captar talentos para o plantel da sua equipa de iniciados. Se o futebol é a tua paixão, aparece no campo do Foz do Mira e diverte-te a fazer aquilo que mais gostas. Jogar futebol. O Praia conta contigo. Realizou-se este fim de semana, dia 1 de setembro, o Campeonato Nacional de Canoagem de Mar 5. Prova esta que se concretizou entre Viana do Castelo e a praia de Ofira, Esposente. Esta contou com cerca de 123 atletas provenientes de 25 clubes, entre os quais os nossos. No Clube Náutico Milofontes, o destaque vai para Sérgio Tavares e Nelson de Ramos, que conquistaram o terceiro lugar em SS2 Veterano. Ah! No Clube Náutico de Litoral Lentejano, destacamos Inês e Diogo Esteves, em primeiro lugar, e José Diogo Santos e Micaela Silvestre, em segundo lugar. Ambos em SS2 Misto e Rui Reis, em primeiro lugar, em OC1 Absoluto. Muitos parabéns a todos! Música Os próximos filmes do nosso Cinema Girasol serão The Nun, A Freira Maldita, o capítulo mais sombrio do universo de The Conjuring, que promete levar o terror a outro patamar e assustar até os mais duros. Para os mais novos, teremos O Espelho da Rainha. Vá ao cinema, divirta-se e apoie! 22 de setembro está cada vez mais próximo e com ela estreia de Dois Séculos de Magia, a nova peça do nosso grupo de teatro amador, Acordar. Nós até lá tentaremos falar com todo o elenco, para já temos mais uma das atrizes desta peça. Vamos ver! Olá, muito boa noite! Estamos aqui com mais uma das nossas atrizes, Joana Nobre, desta grande peça Dois Séculos de Magia. Como é que está a ser esta experiência, com tanta magia pelo meio? Está a ser bom! Bom? Bom! Muito bom! E a sua personagem, eu ouvi dizer que é muito fofinha? Sim! Sim! Vai ser uma personagem das melhores que nós podemos ver? Sim! Quer ajudar o seu tio? Sim! Pode revelar um bocadinho? Não! Ah! Pronto! Está bem! Já sabe, para ver, tem que ir à sede do Clube Desportivo Pride Milfontes, dia 22 de setembro, às 21h30. Esperamos por si! Obrigado, Joana! Sim! Sim! Tão fofa que ela é! O GS Milfontes Beach recebe este sábado Bifonia, um projeto acústico baseado em grandes sucessos de música portuguesa e internacional, que vale a pena conhecer. Também no sábado, a Discoteca Sudoeste promove um evento diferente, com 12h de animação com vários DJs, desde 16h às 4h da manhã, junto à praia da franquia, com destaque para Caretos. Mais informações, 967022487. O Café do Amigo, nas Brunheiras, continua com as suas matinés imparáveis, e esta quinta-feira é a vez de Fernando Pereira, a pôr toda a gente a dançar, a partir das 15h. Passemos às nossas adivinhas. No último programa, a primeira era Qual é a coisa, qual é ela, que todos têm dois e eu não tenho nenhum? E a resposta é o O. A segunda adivinha era qual é a coisa, qual é ela, que é dois redondos e um comprido, que entre as pernas é metido. A resposta era a bicicleta. A adivinha de hoje foi enviada pelo nosso amigo Romão Valente e é Qual é a coisa, qual é ela, que antigamente se fazia com a boca e agora faz-se com o dedo? Qual é a coisa, qual é ela, que antigamente se fazia com a boca e agora faz-se com o dedo? E hoje voltamos a ter a adivinha de mais uma vítima da nossa Sílvia Nobre. Vamos ver. Ora bem, esta senhora vai-nos dar aqui mais uma adivinha para completar o repertório. Qual é a coisa, qual é ela, que mal entra em casa, se põe à janela? E o que será? O que será? Pode responder a estas adivinhas nos comentários a este vídeo ou por mensagem privada responderemos na próxima semana. É vindos também as suas adivinhas, poesias ou o que quiser, participe. Segundo a revista Sábado, dois idosos fugiram de um lar na Alemanha para ir ao maior festival de metal do mundo, o Wacken Open Air, que decorreu no início de agosto em terras germânicas. As autoridades alemãs foram alertadas para o desaparecimento dos dois idosos. Fãs de música pesada iniciaram as buscas. Depois de terem sido encontrados pela polícia, os dois ainda tentaram resistir porque não queriam abandonar o festival. Este contou com nomes consagrados do heavy metal como Judas Priest, Halloween, Doro ou Nightwish. Sem dúvida, um casal fantástico. Segundo o Instituto Português de Mar e Atmosfera, as temperaturas vão se manter amenas, subindo na próxima semana e chegando aos 30 graus de máxima na terça-feira. Envie-nos notícias ou assuntos que achas interessantes para falarmos para vivermilfontes.com. Torna-se televisão cada vez mais sua. Muito obrigada por nos acompanhar e por todas as mensagens de apoio e carinho. Sejam felizes! E aí, porra, que isso já está a gravar? Eu esqueço-me! Aquilo depois estava a tudo. Está mais ou longe. Longe? Não, um rato. Faz mal, faz mal. É para a gente estar tomando para trás. Vamos aqui? Não, mas é para te centrar mais. Estou centrado. Sentado. Sentado. Estás pronta? É. Claudio, som, ação, foi. E aí, porque, o ano que? Obrigado.